Olá, bom dia a todos do site A Voz do Bem e hoje vamos entrevistar a coordenadora da atenção básica de Itapiúna, Izaga. Bom dia, Izaga. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre a nossa campanha de vacinação da Influência H1N1. A gente recebeu de ontem para hoje várias perguntas dos internautas sobre a campanha de vacinação. Aí a gente tem pergunta da Lídia Maria, ela pergunta a partir de qual idade pode se vacinar? Vamos fazer logo aqui as perguntas que são quase todas as mesmas respostas. A Maria Lucy Elma, de Caio Prado, gostaria de saber quem pode tomar a vacina. Ela diz que o filho dela tem seis anos e sempre fica fora da campanha. O Felipe Freitas, qualquer pessoa pode tomar a vacina? A Fatinha, ela pergunta a vacina vai ser para todos? Bom, essa dúvida realmente ela vai aparecer durante toda a nossa campanha, mas infelizmente a gente tem que obedecer as normas do Ministério da Saúde, certo? Que as normas do Ministério da Saúde, eles indicam que os grupos prioritários, que eu vou já já falar para vocês quais são os grupos prioritários, eles têm mais probabilidade do adoecimento. Ou seja, elas são pessoas mais frágeis popularmente falando, certo? Por isso que eles determinam esses grupos de risco ou grupos prioritários para início de campanha. Quando a gente bate a meta desses grupos prioritários após o dia D da campanha, realmente a gente sempre abre uma brecha para uma nova vacinação, que é o quê? São as pessoas que não se enquadram nesses grupos. Quais são os grupos? Tem perguntando, ai, meu filho tem seis anos. Realmente, a criança de seis anos, ela já passou por todo o calendário vacinal comum. Em algumas vacinas, dentro delas, existe a composição da influenza, certo? Que muitas vezes a criança já foi imunizada se ela realmente foi vacinada corretamente. Os grupos prioritários, elas são das crianças de seis meses a quatro anos, né? Quatro anos incompletos, que são pessoas de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Com cinco anos, se chegar na unidade vacina, não. Infelizmente, não. Só se ela se enquadrar nos grupos das doenças crônicas, no qual eu vou falar mais a fundo nas perguntas seguintes, certo? São os idosos a partir de sessenta anos. Eu tô aqui explicando o grupo prioritário, porque muita gente, ai, eu não me enquadro. Ai, o meu filho nunca se vacina. Então, os grupos prioritários de início de campanha até o dia D são as crianças de seis meses a menores de cinco anos, os idosos acima de sessenta anos, as gestantes em qualquer idade gestacional que não receberam nenhuma dose ainda, as mulheres que estão puérperas, são aquelas mulheres até quarenta e cinco dias pós-parto, são os indígenas que a nossa área não tem, são os trabalhadores da saúde, principalmente nós, enfermeiros, médicos, ACS, toda a equipe que faz os trabalhadores de saúde, certo? Os professores das escolas públicas e privadas, os portadores de doenças crônicas. Mas quais essas doenças crônicas? Por exemplo, diabetes, uma doença respiratória crônica como asma, DPOC, uma bronquite, com comprovação. A gente pede que se você faz uso de corticoide, que você tem uma doença respiratória crônica, que você leva o comprovante. Mas por que, Isaga, que a gente tem que levar o comprovante? Não tá no meu prontuário? Porque muitas vezes vocês se direcionam a um posto que não é a sua área. Por isso que a gente realmente tem que pedir a comprovação. Se você não tem essa comprovação de uso de algum medicamento que prove alguma doença, por exemplo, uma doença renal crônica, uma doença respiratória crônica, que são os grupos das doenças crônicas, a gente pede que você se consulte com o médico para poder receber essa autorização, tá certo? A gente tem pergunta do Francisco Everto, da localidade de Lagoas, do Juazeiro. A campanha vai acontecer nas localidades, em Lagoas, como será a vacinação? Bom, isso daí vai de cada equipe. Nós estamos tentando nos mobilizar para abranger todo o território de Itapenuna, principalmente a zona rural. Mas, como a demanda do Estado foi de poucas doses até agora, nós estamos tentando realmente abranger aqueles que procuram as unidades de saúde, que são os postos de saúde. Mas nós vamos sentar, nos reunir e tentar fazer a zona rural o mais breve possível. Realmente, o enfermeiro da Intans, ele tá engajado nessa luta, e a gente até o dia D, a gente tá priorizando também a zona rural, tá certo, gente? Porque a gente tem nos calendários das unidades os dias das visitas. Então, se tiver as doses para poder levar, com certeza o enfermeiro de cada unidade está indo, no dia da sua visita, levando as vacinas, ok? A Cícera, ela diz que cuida de uma camada e pergunta se essa pessoa poderá tomar a vacina. Pronto, é como eu falei. Infelizmente, a gente tem que seguir os grupos prioritários. Eu sei que o acamado é suscetível realmente, principalmente porque geralmente o acamado, ele é um idoso. Ele é uma pessoa suscetível ao adoecimento. Mas a gente pede que ela vá procurar uma unidade de saúde para poder se consultar com um médico, ver se o médico realmente libera a vacina. Porque nós temos poucas doses até o momento, mas nós estamos recebendo em lotes, e a gente vai receber um novo lote, tá certo? Mas a gente, até o dia 12, que é o dia D, a gente tem que estar fazendo, dos grupos prioritários, 5.460 doses. Então, a gente não pode estar realmente fazendo essa vacinação nessas pessoas. Mas eu indico que procura uma unidade de saúde mais próxima e converse com o médico da unidade. A gente recebeu também pergunta da Jéssica Freitas. Quem tem problema com asma tem prioridade? Ela diz que os cartões de vacina dos sobrinhos dela foram roubados e perguntam se, mesmo assim, poderá tomar a vacina? Pronto. Nesse caso aí, é uma doença crônica. Mas é como eu estava falando anteriormente. A gente pede alguma comprovação, certo? Comprovação de alguma receita ou uma autorização médica para você estar tomando a vacina. Sobre os cartões de vacina, graças a Deus, nós estamos implementando em todas as unidades o sistema CPNI, que ele funciona nos computadores. São um sistema online, onde a gente pode também estar identificando todos os cartões de vacina de todos os pacientes registrados naquela unidade, certo? Então, eu peço que você se direcione ao seu posto de saúde com o cartão do SUS e explique o que aconteceu, na qual a vacinadora ou a enfermeira que estiver no setor vai resolver esse problema para você, tá certo? Mas seria bom tentar encontrar o cartão, porque é uma comprovação de tudo o que você fez. E assim, na unidade, encontra-se também tanto o sistema como os cartões espelho. Então, ela vai ter que procurar realmente o cartão espelho e os seus filhos no sistema, tá certo? Para poder fazer a vacinação. Eu peço que vocês tenham calma, porque é um pouco mais demorado. Mas que vai ser vacinado, vai sim, 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 encontrar nos grupos de prioridade. A Francisca Canuto, ela quer saber por que a vacina não está sendo liberada para criança de cinco anos. É como eu falei. O Ministério da Saúde, aqui, né, ele diz os grupos prioritários que a gente tem que abranger. Por quê? Porque, geralmente, a criança de cinco anos, ela já entrou em contato ou ela já foi vacinada, tá? Alguma vez na vida. Ela não entra agora. Mas, quando a gente passar desse período dos grupos prioritários e sobrar doses, a gente vai poder vacinar, sim. Mas, em todas as campanhas de vacinação, a gente segue as recomendações do Ministério da Saúde. Não é o município que está dizendo isso. Não sou eu, Isaga, enfermeira, agora coordenadora, que está dizendo isso. Não é a nossa secretária de saúde, Juliane, que está dizendo isso. Realmente, é uma coisa via Ministério da Saúde que a gente tem que seguir. Ele não vai entrar agora, certo? Mas, ele pode ser vacinado futuramente. Temos também a pergunta da Francisca Janaína. Ela é do Sabiá. Quer saber se, no dia D, todos os grupos, todas as pessoas de todas as idades poderão tomar a vacina. O dia D irá ser realizado, dia 12 de maio. A gente pede o comparecimento dos grupos prioritários, ainda que não foram vacinados. E, após isso, a gente vai estar realmente fazendo de todo mundo se mandarem mais vacinas. Certo, gente? Então, a gente pede calma, cautela. Infelizmente, a gente quer vacinar todo mundo, mas não pode porque o Ministério e o Estado estão mandando poucas doses. Então, a gente pede realmente calma, que vocês tenham um pouco de cautela. Mas, a gente vai tentar vacinar todo mundo que quiser ser vacinado após esse momento. Estamos entrevistando a coordenadora da atenção básica de Itapiúna, Izaga. E vamos dar continuidade aqui a mais perguntas. Recebemos muitas perguntas pelo nosso WhatsApp do site A Voz do Bem. A Francisca Ridenha diz que tem duas crianças de 11 e 1 ano. As duas estão gripadas. Elas podem tomar a vacina mesmo estando gripadas? A contraindicação que o Ministério da Saúde diz é que a criança não pode estar tendo febre, ou adulto, né? Não pode estar tendo febre há dois dias antes do dia da vacinação. E a outra contraindicação é a alergia ao ovo, certo? Mas, se a criança realmente estiver muito congestionada, muito gripada, é melhor que fique um pouco, assim, vocês mediquem, ou então procurem uma unidade de saúde, realmente procurem uma unidade de saúde, para se consultar com a médica, para ver se ocorre a liberação da vacina. Mas, não é uma contraindicação esse sintoma gripal, não. É só a contraindicação que diz, é se você tem alergia ao ovo ou está tendo febre. A Raíssa, ela é de Intans, e pergunta se pacientes com a síndrome neufrótica podem tomar a vacina? É como eu já falei. Precisa de comprovação, porque praticamente é uma doença crônica ou uma doença aguda. A gente tem que ser avaliado pelo médico para ter uma liberação, para saber se pode ou não tomar a vacina. Porque também a vacina, e muitos outros pacientes que têm alguns agravos à saúde, como, assim, uma baixa muito brusca da imunidade, a gente tem que ter uma cautela, certo? Então, para tomar a vacina, tem que ser realmente visto pelo médico, para poder ou haver a liberação. Então, eu indico, como é indicado pelo Ministério da Saúde, que procura a unidade, se consulte, explique a sua patologia, leve seus exames, né? E para poder ser liberado ou não a vacinação. A gente recebeu perguntas de praticamente todos os distritos e aqui a sede. E vamos continuar. A Cléo Lopes, de Intans, pergunta se crianças de 5 e 9 anos tomaram a vacina somente em junho? Não é somente em junho. É como eu falei. Passou do dia D, a gente tem que atingir a meta de 5.460 pessoas dos grupos prioritários. Passando isso, a gente vai ver, com a sobra das doses, ou com mais envio de doses, a população que a gente vai realmente vacinar. É como eu falei. É muita calma, cautela. Mas a gente também tem as formas de prevenção da doença. A gente tem que evitar o contato, evitar realmente o aperto de mão. Mas se teve o aperto de mão, a gente tem que lavar as mãos ao colocar a mão na boca, nos olhos, né? A gente tem que evitar o quê? A aglomeração de pessoas, um lugar aglomerado de pessoas sem necessidade. Por exemplo, a gente tem que evitar também o uso compartilhado de coisas pessoais, como toalhas, como roupas, né? Utensílios pessoais, certo? Então, tem como se prevenir. Não é só a vacinação. A gente também pode estar se prevenindo de outras formas. O Ministério da Saúde diz, a gente lançou aí nas redes sociais, né? Vocês podem estar dando uma olhada, que não é a questão de preconceito. Mas hoje em dia, com esse boom do H1N1, que está no estado todo, a gente tem que evitar o aperto de mão, o abraço e o beijo, certo? Mas a gente também pode fazer isso sadiamente, nos prevenindo, lavando sempre as mãos, estar em contato com as crianças, em contato com o dinheiro, em contato com o outro, lave as mãos antes de colocar no rosto, certo, gente? Então, tudo é prevenível, tá? Então, a gente também tem que ter esses cuidados. Tá entendendo? E essa entrevista, o objetivo dela é esclarecer as dúvidas da população sobre a campanha de vacinação contra a gripe. E respondendo aqui várias perguntas muito importantes da população. E vamos a mais uma. A Brenna Kelly, ela é da localidade de Lagoas. Pergunta, como o nosso município está preparado para o H1N1? Pronto. O nosso município, ele não tem nenhum caso confirmado ainda. Certo? E se houver caso confirmado, nós temos seis equipes de saúde da família de prontidão para trabalhar nesse foco, se houver confirmação. Nós estamos realmente engajados para fazer a prevenção no momento. Mas se teve ou tiver futuramente um caso confirmado, que ainda não tem, nós estamos também preparados para o tratamento. Certo, gente? Nós estamos realmente engajados. A Secretaria de Saúde, juntamente com o apoio do nosso prefeito, a gente está preparado juntamente e de prontidão para que caso que a gente não quer que aconteça. Mas se vier a acontecer um caso confirmado, voltando a falar que não tem caso confirmado, entendeu? A gente está preparado para o tratamento também. Temos uma pergunta do Eudásio Júnior. Ele pergunta quando será a vacinação para os professores da localidade de Agrovila. É como eu estava falando, né? Que a gente se prepara para fazer as vacinações nos dias das visitas domiciliares. Mas a gente está tendo um problema pela superlotação dos postos de saúde, né? Pelas notícias que vai saindo errôneas, né? As notícias sem nenhum cabimento, sem nenhum... Assim, eu nem entendo por que essas notícias saem. Eu não sei nem responder, entendeu, gente? Mas assim, nós não temos casos confirmados, mas a população está amedrontada. Então, a gente pede que esses professores se dirijam até a unidade de destino. Por exemplo, Agrovila, a unidade é a sede 1. Chegando lá, vocês vão realmente serem vacinados. Porque a gente já sabe e já tem o nome de vocês na unidade que são professores daquela área. Um exemplo, os professores da escolinha pertencem à área do sede 2. Então, lá, a enfermeira, juntamente com a vacinadora, tem o nome de vocês para que a gente faça a vacinação de vocês. E isso vai também servindo para outras áreas, tá certo? Por exemplo, a Barra Nova pertence... O Colégio da Barra Nova pertence ao Sede 3. Então, a gente pede que se dirijam até o Sede 3 para ocorrer a vacinação. Porque nesse momento dessa primeira semana, nós não temos... Estamos tendo condições de sair das unidades para poder fazer essas vacinações. Essa vacinação nos colégios e nos acamados, por exemplo. Mas a gente vai estar fazendo sim. Mas quem quiser se vacinar, logo de imediato, pode estar procurando as unidades de saúde, como eu falei. E a Agrovila pertence ao Sede 1. Devido a esse boato que haveria um caso de H1 em 1, os postos de saúde, as pessoas estão procurando muita vacina. É, mas é um caso não confirmado. É uma suspeita. Então, a gente tem que ter calma. A gente tem que ter cautela no que vai falar. E nós estamos realmente preparados para isso. Qualquer dúvida, procure a enfermeira. Procure o médico da unidade de vocês. Porque esse boato não é verídico. É realmente um boato. Não temos nenhum caso confirmado no município até o dia de hoje. Graças a Deus. E não queremos nenhum que seja confirmado. Estamos trabalhando na prevenção disso, que também é a vacina. Mas eu falei que existem outras formas de prevenção. que é uma delas, é essencial, é lavar as mãos, é ter o cuidado, o autocuidado. Nós temos que cuidar de nós mesmos e não esperar só ser cuidado por um profissional de saúde. Nós também temos que fazer a nossa parte como usuário, como paciente, como cidadão. Nós temos que nos cuidar para depois a gente ser cuidado. Então, a gente também tem que evitar. Então, nós não temos nenhum caso. Eu peço à população de Itapiúna que fique tranquila. Que, assim, tenha muita calma quando chegar às unidades de saúde. Porque realmente está super lotado. As pessoas estão amedrontadas. Mas não fiquem. Nós não temos caso confirmado. Nós entramos em contato com os hospitais de Fortaleza. Todos os hospitais onde o paciente deu entrada. Nós estamos em contato diretamente com a secretaria, a regional de Baturité. E, até hoje, nós não recebemos nenhuma notificação de caso confirmado. Entramos em contato com o LACEN, onde também não foi confirmado ainda esse caso de H1N1. Existem casos confirmados em Fortaleza? Sim. Em outros municípios. Mas, em Itapiúna, não houve caso confirmado ainda. E vamos mais uma pergunta da internauta Carolina Almeida. Ela diz, minha irmã tem alergia a alguns medicamentos. Um deles é o ibuprofeno. E também intolerância a lagoste. Existe alguma contraindicação para tomar a vacina? As contraindicações que eu falei é alergia ao ovo e à febre. São duas contraindicações. Mas, se você tem muitos processos alérgicos que faz uso de corticóide continuamente, né? Geralmente, esses pacientes alérgicos, eles fazem uso de corticóide. Procure o médico. E só ele vai poder liberar a vacina. Mas, realmente, não é uma contraindicação. Mas, a gente pede que vocês procurem o médico e conversem com o médico sobre a situação, né? De saúde sua, para poder receber ou não a vacina. E a gente teve, durante essa entrevista, muitas perguntas de pessoas de Caio Prado, Intans, Palmatória também teve. Teve das localidades. E enviaram suas perguntas pelo nosso WhatsApp do site A Voz do Bem. Essa entrevista também vai ser disponibilizada no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook do site avozdobem.com. Então, nesse momento, aproveitamos para agradecer a coordenadora da Atenção Básica, a ISAGA, por essa oportunidade de esclarecer, responder todas as perguntas dos internautas e interagir conosco pelo WhatsApp. Eu quero também agradecer. Mas, eu quero só um minutinho para poder esclarecer algumas coisas, certo? A gente tem as formas de prevenção, né? A gente tem como se prevenir e a gente também tem que tentar identificar os sintomas de uma gripe comum e de uma gripe H1N1. Alguns sintomas, eles são parecidos. Mas, na gripe comum, por exemplo, a febre, ela vai 37, 37,5, 38 graus. E, com as medicações, geralmente, ela passa. Ela dura 3 ou 4 dias, no máximo. Na gripe de H1N1, ela se estende um pouco mais. Ela se eleva dos 39 para cima, chegando a 41 graus, por exemplo. E ela, mesmo com as medicações, mesmo com 5 dias de medicações, ela não vai embora. É uma das suspeitas. A outra suspeita é a cefaleia. O que é a cefaleia? É a dor de cabeça. Muitas vezes, na gripe comum, nós temos a dor de cabeça. Mas, com 3 dias de alguma medicação, ela também vai embora. E, na H1N1, não. Ela persiste. É aquela dor de cabeça insistente, permitente. Tá certo, gente? Que ela continua, mesmo, medicada o paciente. Então, se vocês identificarem algum desses sintomas, procurem uma unidade de saúde mais próxima para vocês se consultarem, certo? Porque as viroses estão aí e elas se confundem muito. E vale ressaltar que a gente não tem nenhum caso confirmado ainda de H1N1. Então, eu peço que vocês tenham calma, fiquem tranquilos diante disso. E, qualquer dúvida, nós estamos na secretaria para poder responder essas dúvidas. E eu agradeço, de antemão, a voz do bem, essa oportunidade, porque o município está passando por um momento muito difícil, devido a notícias que não são fidedignas, a notícias não verdadeiras, espalhadas pelas redes sociais. Mas nós estamos aqui para o que vocês precisarem e para tirarem as dúvidas. Qualquer dúvida também, procure os profissionais de saúde dos postos, né? Que nós temos seis unidades de saúde espalhadas pelo município. E eles estão realmente preparados para responder todas as questões, tá? E o que eles não puderem resolver, pode nos procurar, que a gente está aqui para tentar amenizar muito a situação do que está vivendo hoje o município de Itapiúna. Mas, ressaltando novamente, né, que não temos nenhum caso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. E eu gostei muito das perguntas, tá certo? Pois, muito obrigado. Por nada. Obrigado. 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 Obrigado.